Acho que eu vim balançar tua certeza E te fazer perder toda a direção Pra criar o nosso caminho Entre o meu coração costurado no meu Enfim será assim Alguém especial não se deixa passar Enfim será assim Uma coisa só Vamos nos perder Reventar o amor Do nosso jeito Vamos dançar nossa música Deixar teu passo em mim Coração costurado no meu Enfim será assim Alguém especial não se deixa passar Enfim será assim Uma coisa só Vou ter um coração costurado no meu Enfim será assim Alguém especial não se deixa passar Enfim será assim Alguém especial não se deixa passar Enfim será assim